Isso está na voz, está na boca do povo na rua Milícia, milícia, assim você me mata Ai se me pegam, ai ai se me pegam Milícia, milícia, assim você me mata Ai se me pegam, ai ai se me pegam Nunca dava nada Resolveram agora investigar Com Flavinho e Queiroz na Berlinda Onde essa história vai chegar Milícia, milícia, assim você me mata Ai se me pegam, ai ai se me pegam Milícia, milícia, assim você me mata Ai se me pegam, ai ai se me pegam Eu vou te processar Ai Eu tô com a tua patrimônio